Quanto mais a mídia fala, mais eu converto em dinheiro pra mim Eu já vi de tudo, não esqueço quem sou de onde eu vim O teu comentário eu curto e comento, ha 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 Tô acostumado, o que cês falam é só blá 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 Quanto mais a mídia fala, mais eu converto em dinheiro pra mim Eu já vi de tudo, não esqueço quem sou de onde eu vim O teu comentário eu curto e comento, ha 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 Tô acostumado, o que cês falam é só blá 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 Tu nem me avisou Avisar o que, mano? Tu vai viajar agora pra Austrália? Tu vai viajar aonde? Você acabou de sair aqui, ó Aonde, mano? Aqui no site de notícia, que fofoca Tu tá querendo tudo? Primeiro negócio de fofoca de TV Olha o nome do site, mano, fofocas TV oficiais Quanto mais a mídia fala, mais eu converso em dinheiro pra mim Eu já vi de tudo, não esqueço quem sou de onde eu vim O seu comentário eu curto e comento Ah, 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 ah Tô acostumado ao que cês falam, é só blá, blá, blá Quanto mais a mídia fala, mais eu converso em dinheiro pra mim Eu já vi de tudo, não esqueço quem sou de onde eu vim